Em frente ao terreiro, a ornamentação bem produzida, anuncia que a festa vai começar. Inicia este ano, em uma noite de quinta-feira, a abertura dos festejos de Nossa Senhora da Conceição, festa tradicional na cidade de São Bento, idealizada e organizada pelo médium e vidente Nonato Curador. Há vários anos ele se dedica a manter essa tradição, que representa a crença de matriz africana, que tem milhares de devotos por todo o país, que acreditam e depositam, através da fé, a busca por milagres e conquistas pessoais. Faz dez anos, este ano, que eu estou fazendo ela. É trabalhado, é cansativo, mas é bom. Porque o festejo divino Espírito Santo, Nossa Senhora da Conceição, é uma festa abençoada. Graças a Deus. Comigo é. Então, o que eu quero é agradecer ao povo, meus amigos, vocês, que me ajudam na minha festa. Então, essa festa, para mim, eu faço com prazer, com amor, porque é uma festa que todo mundo me ajuda. Nesta noite de abertura, apenas convidados especiais fazem parte da programação. Aqui, Nonato recebe pessoas que são importantes para ele. Amigos que, durante sua trajetória, o ajudaram a fazer deste o maior festejo da cidade. Para estes que são convidados de honra, falar sobre o Nonato Curador é falar sobre um amigo que eles também podem contar. Conheço o Nonato Curador, gente boa, pessoa da sociedade, contribui cada vez mais para sermos luz na multidão. E isso é tudo de bom. E incentiva, principalmente, a nossa cultura. Ele é uma pessoa maravilhosa. Apresenta tudo. Tudo para todos nós. Tanto de Pinheiro, como daqui de São Bento. É a primeira vez que eu estou aqui, mas estou adorando. Fico muito feliz em poder ajudar e estar neste momento com o Pai Nonato. A gente sabe do esforço que ele faz ao longo do ano, do sacrifício que é organizar este evento. Mas Deus tem abençoado e, graças a Deus, tem reconhecido todo o esforço que ele faz. A comunidade de São Bento reconhece este esforço, reconhece o sacrifício que ele faz para atender as pessoas e a comunidade abraça esta causa. Então, para mim, que tenho participado nos últimos anos, é muito gratificante participar deste momento. Nonato é uma personalidade em São Bento que tem inúmeros serviços prestados. É de se citar também que ele leva adiante a importância de se conhecer, preservar e respeitar todo o conjunto, o sincretismo religioso de matriz africana. E ele é um dos maiores representantes aqui, não só de São Bento, mas de toda a região. E estar aqui hoje, neste festejo, prestigiando a obra dele, para mim, é uma honra muito grande. A programação de abertura é iniciada com a chegada de Nonato Curador com os padrinhos do festejo. A chamada abertura da tribuna faz a entrega de uma chave e uma coroa para outras duas pessoas que tomam, a partir de então, a responsabilidade de serem, no próximo ano, os padrinhos do evento. Essa missão foi repassada para um casal de empresários da cidade de São Bento, que destacam a amizade com o médium Nonato Curador. Eu vim aqui hoje visitar ele, você me cobrava para vir aqui, eu nunca tinha vindo. Hoje eu simpatizei minha esposa, o maior fechamento começa mais cedo para nós vir aqui. Eu tenho um presente para ele, num envelope de 4 mil reais, para ajudar ele na festa dele. Entendeu? E eu agradeço muito a Deus, ele e meus crentes, a Senhor Jesus. Abençoe meus crentes e Deus. O que eu mais desejo na minha vida, Deus dá muitos anos de vida para meus crentes, eu agradeço muito a Deus. Nós viemos aqui retribuir com ele, junto com a família dele, um carinho muito especial que a gente também tem por ele, uma pessoa nota 10, viu? Sempre teve muita consideração com nós, então a gente tem uma consideração muito grande com ele, muito especial, uma pessoa querida demais por nós. Estou muito feliz em estar aqui junto com eles e com todo o pessoal fazendo parte da festa dele, maravilhosa que está. Durante essa primeira noite, música ao vivo e um delicioso jantar foi servido aos convidados. Nonato também fez o lançamento de mais uma biografia, um livro que conta a sua história. É muito prazeroso, né? Primeiramente, prestigiado pelo fato de ele me escolher para a tamanha responsabilidade que é a produção de uma biografia, que não é nada fácil, mas que pela confiança dele, fiquei muito honrado e agradeço a ele até o convite e a oportunidade de estar fazendo parte da festa desse ano do doutor Nonato. Pelos próximos dias, a programação do festejo será variada e agora aberta ao público. Serão 10 dias de total devoção. Hoje aqui, o que eu faço é a abertura da tribuna, é os padrinhos que vão receber a chave da festa e também eu fiz umas coisas boas aqui pra gente e vou fazer uma homenagem a umas pessoas também. Que eu me sinto um homem orgulhoso. Como orgulhoso? De ter vocês junto comigo. Ter as pessoas, amigos. Pra mim é o maior orgulho que eu tenho. Como? Porque nada neste mundo eu vou levar. O que eu levo é a minha amizade, meu carinho com vocês. E o meu dia a dia, o que eu puder participar junto com vocês, pra mim é uma imensa honra.